Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Não vou votar no segundo turno Vou justificar e vou pra baronesa Não, sério Olhei a previsão, vai dar maior sol no final de semana E eu não troco um final de semana de sol por nada nesse mundo, né? Period Ah, pareço uma louca, né? Não, sério Perdeu um final de semana pra votar em prefeito? O que faz um prefeito, me fala? Tapa o buraco, mexe no preço do IPTU, o que mais? Não, buraco pra mim, tanto faz, que o meu carro é SUV, aguenta qualquer coisa E IPTU pra mim, se baixar tá ok E se aumentar melhor ainda, né? Não, porque também dá uma selecionada no bairro E aqueles vizinhos mais chumbrega, caem tudo fora, né? Ah, pareço uma louca, né? Não, sério Eleições municipais não dá, né? Ainda se fosse pra eleger o presidente do residencial aqui da Barô Eu até votava, né? Mas prefeito, me poupe E isso sem falar naqueles números de candidato que tem que decorar Que imagina se eu decoro, né? Não lembro nem a senha do meu cartão de crédito Eu vou lembrar número de candidato Não lembro, né? Toda vez que eu vou digitar a senha do meu cartão Eu tenho que perguntar pro Tião, o motorista, né? Falar, Tião Qual é a minha senha? Ah, pareço uma louca, né? Não, sério Sou péssima pra guardar número Sandra Meu nome é Sandra Tchau 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 Tchau